E aí galera, beleza? Tendo doutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como você pode ficar invisível no seu WhatsApp. Trata-se de uma dica muito interessante e vamos lá então. Pra fazer isso você vai baixar o aplicativo chamado Yuzan. Esconda e leia. O aplicativo vai ficar disponível pra download na descrição deste vídeo. Tá certo e ele é muito bom. Não vamos abrir ele ainda. Então primeiramente você vai abrir o seu WhatsApp. Bom, então aqui vamos clicar nos três pontinhos e vir até configurações. Aqui então, você vai vir até privacidade. Então conta e depois privacidade. E aí você pode tirar aqui o seu visto por último, tá? E aí você coloca ninguém. Então ninguém vai saber quando você foi visto por último. E aí agora você usa o Usain, onde quando a pessoa mandar uma mensagem pra você, primeiramente o aplicativo vai te mostrar. Você não precisa abrir o WhatsApp e assim não vai ter a confirmação de leitura. E você ainda continua vendo a confirmação de leitura das suas mensagens. Então vamos abrir ele aqui. Ele vai pedir acesso às suas notificações. Então você ativa ele aqui. Clica em permitir. E aqui você tem os teus aplicativos, né? Então você pode usar ele com Messenger, Telegram, Viber e WhatsApp. Vindo até as configurações, se você só quiser utilizar no WhatsApp, é só você desmarcar as outras opções. Se quiser desmarcar também as notificações dos outros aplicativos, também você pode desmarcar aqui. E basicamente é isso, beleza? Você dá um clique aqui. Feito isso então, ele já vai estar aqui. Agora eu vou pedir que um contato me envie uma mensagem, pra que eu possa mostrar pra vocês como ele fica. Olha só, então vamos esperar um pouquinho. E olha só, aí você não abre a notificação. Ele já abre aqui, quando um contato te mandou uma mensagem. Olha só. Ele abre aqui a notificação em bolha. E aí dando um clique maior, você abre o aplicativo. Você também pode jogar aqui pro xizinho. E deletar. Aí você pode abrir aqui a conversa, ó. Pode ler tudo. Se você quiser responder, você clica em Reply em WhatsApp. E aí você já consegue responder esse contato. E você fica invisível. As pessoas não vão saber quando você entrou a última vez. Não vão saber quando você leu as mensagens delas. E é isso, tá? Um truque bem interessante, bastante simples. Não precisa de root. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E nos vemos, como sempre, em um próximo vídeo. Muito obrigado. Eu fui, valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho